povo brasileiro, respondam, quem é este rei da glória? é o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória pai, nós te agradecemos por essa tarde senhor nós te agradecemos porque o senhor é o Deus de amor o Deus de provisão, o Deus de cuidado, o Deus de libertação o Deus que restaura, o Deus que realiza milagres e nós te pedimos que os teus anjos estejam acampados aqui senhor que o senhor possa levantar o teu muro de fogo assim como em Zacarias 2.5 que o senhor possa nos proteger, que o senhor possa dar ordem aos teus anjos para que o senhor nos guarde debaixo das tuas asas que possamos estar protegidos que o teu sangue precioso esteja sobre cada vida aqui presente cada família aqui representada seja guardada e abençoada que tudo que leve o nosso nome seja abençoado que não sejam as nossas palavras senhor mas que sejam as palavras vindo do teu trono nós te amamos pai nós te amamos e te pedimos que o senhor estabeleça o teu reino no Brasil o teu reino que é de glória o teu reino que é justiça paz e alegria o senhor ama a verdade o senhor ama a verdade e odeia a iniquidade a verdade senhor essa tarde é pra ti entrega senhor o que o senhor tem para nós sara a nossa nação lembra de nós lembra dos nossos louvores das nossas adorações lembra dos altares que foram levantados para adorar o teu nome e dizer que o senhor é o senhor do Brasil somente o senhor é o rei dos reis e não há portas do inferno que se prevalecerão na nossa nação eu louvo o teu nome e te agradeço pai peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e a que a tua verdadeira xalom esteja dentro dos muros de Israel nós abençoamos o Brasil nós abençoamos Israel em nome de Jesus amém aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus vamos lá no sete glória a Deus vamos lá glória a Deus 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 aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso beijo mãe Hilda te amo amada